Esse é o 22º dia do Desafio dos 100 Dias. Se você ainda não se inscreveu, não tá seguindo a gente, se você tá vendo esse vídeo por um acaso, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, beleza? Nesse Desafio dos 100 Dias, hoje no 22º dia, o que eu quero falar pra você é o seguinte. Escolha filmes que você já conhece, pra que você assista e possa assistir várias vezes o mesmo filme. Por quê? Quanto mais você assiste aquele filme, mais fácil fica a compreensão daquilo que aquele personagem, ou que aquela série, ou seja lá o que for que você esteja assistindo, mais fácil fica de você entender. Mais fácil fica de você conseguir pronunciar, inclusive, aquilo que aquele personagem está dizendo. Então escolha filmes que você possa ver várias vezes, pra que você não só se acostume com a fala dele, mas também você consiga repetir e dizer aquilo que o filme está dizendo. Te vejo amanhã, no próximo dia do Desafio dos 100 Dias. Tchau, tchau!